Abra a sua Bíblia no livro do profeta Oseias, capítulo 4, versículo 6. A primeira parte da mensagem, eu vou pedir que você continue com a Bíblia aberta, depois tu vai fechar a Bíblia, porque eu preciso que você acompanhe algo que eu vou falar aqui. Abra aí, ok? Lembre que Oseias, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, está por aí. Está certo? Para te ajudar a você achar o livro do profeta Oseias, capítulo 4, versículo 6 e só a primeira parte. Oseias 4, 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Você pode repetir isso aí? O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Aqui na minha introdução, eu quero falar sobre a importância de se obter o conhecimento de Deus. Primeiro, eu quero fazer aqui quatro considerações sobre o conhecimento de Deus. Que é importante você se situar. Quatro considerações sobre o conhecimento de Deus. A primeira é que nós conhecemos em parte. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e 10, diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não existe ninguém formado em Deus. E ninguém sabe tudo de Deus por uma coisa que é um óbvio. Deus possui uma mente eterna e eu possuo uma mente limitada. Como Deus possui uma mente eterna e uma mente limitada, então eu conheço em parte. Uma vez um diretor de uma emissora de televisão, um cara muito inteligente, chegou para mim e falou assim, ô Malafaia, você não fica chateado não? Eu falei, não, pode falar. Você não leva mal. Eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que eu não creio nele. Aí eu disse para ele, rapaz, olha que coisa incrível. O motivo pelo qual você não crê em Deus é o motivo pelo qual eu creio. Aí ele falou, não entendi. Então eu vou dizer. Você acaba de dizer que não crê em Deus porque não entende muita coisa de Deus. E eu vou dizer que eu creio em Deus porque eu não entendo muita coisa de Deus. Porque se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu. Então, meu irmão, não fica querendo explicar tudo de Deus que você não tem. Agora eu vou para uma segunda afirmativa. Primeiro, sobre o conhecimento de Deus, conhecemos em parte. Segundo, conhecemos o que se pode. O apóstolo Paulo em Romanos 1,19 diz, tá? Ele faz essa declaração. O que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam. Porque a sua divindade, como o seu poder, claramente se entende e se vêem pelas coisas que estão criadas para que os homens fiquem inexcusáveis. Primeiro, conhecemos em parte. Segundo, conhecemos o que se pode. Por quê? Porque a mente limitada do homem não tem a capacidade de entender tudo de Deus. E se você quiser entender tudo de Deus, cuidado que pode ficar... Vou encontrar com você. Você tem que entender isso. Conhecemos em parte. Conhecemos o que se pode. E terceiro, o salmista do Salmo 139, ele começou a conjecturar sobre onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Ele começou a conjecturar sobre isso. Para onde mirei do teu espírito? Subiei os céus, tu estás. Se fizer a minha cama no céu alto, também estás ali. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades dos mares, até ali a tua mão me susterá e me guiará. Aí chega no versículo 6, ele vai dizer assim, tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Quer dizer, na linguagem do carioca ele diz assim, sabe uma coisa? Saída pela direita. Antes de ficar maluco, porque você tem que entender uma coisa, presta atenção, existem os atributos comunicáveis da divindade e os atributos incomunicáveis da divindade. O que é isso, pastor? Número 1, a onipotência é atributo incomunicável, só pertence à divindade. A onipresença, um Deus que está em todo lugar, é atributo incomunicável, só Deus possui. A onipresença, um Deus que conhece tudo e dentro da onipresença tem a pré-ciência, conhece tudo e conhece antecipadamente. É atributo não comunicável. E tem o atributo da eternidade, ou seja, Deus dá a eternidade. Mas o atributo da eternidade, isso é, não deve a sua existência a ninguém, ninguém criou Deus, é incomunicável. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? O amor, a bondade, a misericórdia, a justiça, são os atributos comunicáveis da divindade para o homem. Se você não entender isso, você vai ficar perturbado. Porque o mundo de Deus transcende o que o homem tenha como domínio. Por exemplo, só mais uma para você sentir o drama. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus vive na eternidade. Alguém aqui quer entender isso? Eu acho melhor não. Deus vive na eternidade. Para Deus não tem passado, não tem presente, nem futuro. Ele vive na eternidade. É o que está no Salmo 90, versículo 2 e 4. Antes que os montes nascessem, que tu formasse o mundo e a terra, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Mil anos são para ti como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou. E aí? Você tem que entender isso sobre Deus. Você tem que entender isso. Conhecemos em parte. Conhecemos o que se pode. O conhecimento é muito mais elevado do que a gente pensa. E quarto, é contínuo. Não existe ninguém formado em Deus. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não tem ninguém... Porque o pastor está aqui na minha carteirinha. Eu tenho 25 anos na Breia. Hum, é mesmo? Eu sou membro da Breia há 55 anos. E daí? O que é que você está querendo dizer para mim? Não tem ninguém formado em Deus. O conhecimento de Deus é um processo contínuo. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E quanto mais você conhece, mais sabe que você não conhece nada. Agora eu vou mostrar para você. Eu quero que você acompanhe. Por isso que eu preciso de você deixar com a Bíblia aberta. Desculpa a expressão. Agora que a geripoca vai cantar. É aqui, é nesse. Ok? Depois você vai fechar a Bíblia e eu vou continuar. Eu vou mostrar para você. O que é que a falta do conhecimento de Deus produz? Acompanha comigo. O que é a falta do conhecimento de Deus produz? Isso aqui é o profeta falando para Israel, para o povo de Deus. A igreja é o Israel de Deus hoje. Vamos acompanhar? Capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Sabe o que significa? Deus tem uma discórdia, uma desavença. Por que falta o conhecimento do povo? Dois. Olha só como é que isso parece até os dias de hoje. Versículo 2. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. A falta do conhecimento de Deus, sabe o que ele produz? Prioridade do mal. Por isso que nós estamos vendo essa sociedade em bancarrota. Aqui, olha. É a falta do conhecimento de Deus. Terceiro, versículo 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Vida catastrófica. A falta de conhecimento de Deus gera vida catastrófica. Versículo 5. Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, destruirei a tua mãe. Morte e queda. Quinto, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Destruição. Sexto, versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Uma mudança de estilo de vida de melhor para pior. Isso aqui é resultado da falta de conhecimento de Deus. Sétimo, versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Desejo para o mal. Versículo 9, em oitavo lugar. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa de suas obras. Juízo de Deus. Versículo 10, nono lugar. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Se tornam insaciáveis. Versículo 12, em décimo lugar. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e ele se corrompe, a partir do se da sugestão do seu Deus. Se corromper é apodrecer por dentro, é autodestruição. Décimo primeiro, a última frase do versículo 14. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado, perturbação e desordem. E em décimo segundo lugar, eu vou viajar até o Novo Testamento, que é Romanos, capítulo 1, versículo 28. Como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, varão cometendo torpeza com varão, e até as suas mulheres, e até as mulheres, deixar o uso natural, e mulher cometendo torpeza com mulher. Isto aí, o homossexualismo, é o resultado da falta de conhecimento de Deus. E é chamado de sentimento perverso. Aqui está, filho, eu estou lendo a Bíblia, eu não forcei barra, não arrumei texto para tentar arrumar para a minha mensagem. Aqui está o resultado da falta do conhecimento de Deus. Estava falando para o povo dele, que rejeitou o conhecimento. Está aqui o resultado. Aí você me pergunta, pastor, ok, se é importante eu ter conhecimento de Deus, quais as fontes? Eu sei que tem crente que podia já começar a citar até na minha frente, mas já que eu estou pregando, então eu cito na sua frente. Primeiro, a principal fonte. A palavra de Deus. Meu irmão, por que você acha que o diabo quer roubar a palavra da tua vida, da tua família e da igreja? Por que você acha? Queridão, Jesus botou o diabo para correr com a palavra, não foi? Sai! Está amarrado? Vai de retro, capeta! Como é que Jesus botou o capeta para correr? Vamos lá, a tentação de Cristo em Mateus capítulo 4. 40 dias e 40 noites em jejum, o diabo é malandro para caramba, ele observa a necessidade e tenta oferecer uma saída para a necessidade. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Resposta de Jesus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora o capeta pega Jesus, leva para o pináculo do templo e vai usar a Bíblia. Adivinha o que é que o capeta vai usar? O são 91. É o são para crente? Ele pensa que se o Salmo 91 estiver aberto na cabeceira da cama, o capeta vai entrar na tua casa. Quando vê o Salmo 91 aberto e vai correr. Eu quero te informar que o diabo não tem medo do Salmo 91, não tem medo do Salmo 100, não tem medo de Salmo, nem de coisa nem da Bíblia. Tem uma notícia para te dar. O diabo conhece mais a Bíblia do que o teólogo mais profundo que você possa conhecer. Só tem um dado. A essência do caráter do diabo é mau. Por isso que ele é chamado de maligno. Aquele cuja essência do seu caráter é mau. Mesmo ele conhecendo a Bíblia mais do que qualquer teólogo, ele só usa para o mau. Agora, olha o que o capeta vai fazer. Também está escrito que se tu te lançares daqui para baixo, tu vai dar ordem aos teus anjos para que peguem pelas tuas mãos. O diabo citou o Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo usou o Salmo 91. E você pensa que Jesus saiu da Bíblia? Também está escrito Não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, 16. Satanás pega Jesus e leva para um alto monte e diz Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus não saiu um milímetro da palavra. Vai-te, Satanás, porque está escrito Só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Jesus usou a palavra. Então, a palavra é a principal fonte de conhecimento. É busca de informação com intelecto. Não é em transe. Senhor, Senhor, hum, entra, 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 uuuh, entrou tudo na minha mente. Querido, quando o Salmo 1, versículo 2, diz assim, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. meditar é diferente de ler. Meditar é inferir, analisar, pesquisar. Como é que você lê a Bíblia? Ah, eu leio assim, pastor. Ih, eu prometi, eu prometi. Tem que fazer voto para ler a Bíblia. Crente hoje tem que fazer voto para ler a Bíblia. Ah, eu... Hum, eu tenho que ler, né? É um capítulo. Então, tem que ler a Bíblia. Ouvir a palavra do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, não dá para tentar, porque não há verdade, nem conhecimento de Deus, só para a Bíblia, o Senhor, o Senhor, o mentir, o portão, a tutela, o universo, o absoluto, porque a terra se lamentar a qualquer morada, a gente falecerá nem os animais, nem os animais, nem os animais do céu. Todavia, ninguém... Isso aí é ler. Isso não é meditar. Olha o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 2. Ele diz assim, eu, pelos livros, entendi o que Deus tinha falado com Jeremias. Ele foi buscar, conhecimento com intelecto, que os crentes não querem. Olha Paulo, em 2 Timóteo 4,13. Tu, quando vieres, passa em trode, na casa de carpo, e traga a minha capa, os livros, e principalmente os pergaminhos. Paulo era um homem que meditava, pesquisava, mas hoje os crentes querem o zap zap, o Facebook, o Instagram, o Google, o doutor Google. Não querem meditar. Se gastam tempo desgraçado com tudo que é besterol, que não produz um conhecimento. Eu gostaria de te informar que as redes sociais, isso são os especialistas, produzem informação. As redes sociais produzem informação, conhecimento é outro papo. E muitas vezes, na maioria das vezes, informação mentirosa, que tem um intuito e um jogo ou econômico ou político para influenciar você. Tem que buscar, tem que ler, meu filho. Tem que pesquisar a palavra. Você tem que entender isso, meu irmão. Satanás, olha o que ele fez, meu irmão. Ele usou a palavra para derrubar Jesus. Ele usou a palavra. Mas só que Jesus tinha o conhecimento dela. Ah, está escrito, segura aí, a voadora que eu vou te dar. Também está escrito, toma aí, meu chapa. E agora acabou para você. Pode ir embora. Satanás não resiste o poder da palavra do Senhor. Não resiste. Aí nós estamos ouvindo. Eu vou dizer só uma para vocês, para ver como é que o povo não pensa. Aí apareceu um cara aí que é o tal do defensor do evangelho. É o cara que é o defensor do evangelho. Aí eu vi um videozinho dele. Eu vi o defensor do evangelho, é o cara que fala em defesa do evangelho. É o cara. Aí eu vi um videozinho dele. Aí ele diz assim, já preguei em igrejas de 10 mil, já preguei em igrejas de 6 mil, de 4 mil, de 3 mil, de mil. Já preguei em assembleias, em batista, presbiteriano, igrejas calvinistas, armenianas. Aí olha a conclusão dele. Congregação inteira de bodes. Congregação inteira de joios. Congregação inteira de virgem louca. Com todo respeito, para ignorante teológico, ele engana. Vamos para a Bíblia? Onde é que a Bíblia fala que tem congregação inteira de joio? A Bíblia diz que tem o trigo e o joio foi plantado. Mas tem trigo. Onde é que está na Bíblia que tem congregação inteira de virgem louca? Tem cinco prudentes e cinco loucas. E um monte de gente atrás de um panaca desse, que apareceu de repente, dando uma de defensor do evangelho e apontando quem está certo e errado no nosso meio. E que você não conhece a história dele. Sabe o que é isso? É a falta do conhecimento da palavra. Meu irmão, eu já vi vídeo meu que o nego manipulou na internet, que o cara contradiz o que eu estou dizendo e o pessoal acredita no que o cara fala. E eu estou falando claramente as coisas. Aí o cara deturpa o que eu falo. As pessoas preferem acreditar o que o cara deturpou do que me ouvir. Isso é para ver o nível de discernimento do povo de Deus. Eu nunca vi, nesse tempo da pós-modernidade, do domínio da tecnologia e da informação, eu nunca vi os crentes tão rasos na Bíblia como nesse tempo. não lêem a Bíblia, não gostam de escola dominical, eu vou dizer, eu não tenho papo na língua. Agora tem uma moda que está acontecendo aqui em São Paulo. A moda está acontecendo aqui em São Paulo. Vou dizer qual é a moda. Uma moda antiga que tem lá na América e que está aqui em São Paulo. igrejas que fazem culto nove da manhã, dez da manhã, onze da manhã, hiperlotadas. O cara só vem domingo de manhã na igreja com culto de uma hora, uma hora e meia. Ninguém quer aprender a palavra. Ninguém quer estudar a palavra. E agora tem uma moda. E começa aqui. E eu sou um bom observador de igrejas hiperlotadas de manhã porque é o único dia que esses crentes, cara de pau, domingueiro, cara de pau, estão vindo na igreja. E vamos ver o resultado que está acontecendo. Primeiro, se você quer conhecimento de Deus, é busca de informação com intelecto. Segundo lugar, se você quer conhecimento de Deus, relacionamento pessoal com Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Deus tem N maneiras de falar com você. Você só tem uma maneira de falar com Ele. Deus tem N maneiras de falar comigo e com você. Agora, você só tem uma maneira de falar com Ele. Oração. Você não tem outra maneira para falar com Deus. E aí eu pergunto a você, como é que você pode ter intimidade e conhecer uma pessoa se você não fala com ela? Eu estou falando a nível da vida social. Eu queria perguntar, como é que você conhece uma pessoa que você nunca falou com ela? Meu irmão, o princípio vale para Deus, gente. Como é que você conhece Deus se você não fala com Ele? É interessante, Daniel. No capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel orava três vezes ao dia como antes estava acostumado a fazer. O que a Bíblia está dizendo? Em Daniel, capítulo 6, Daniel governava 40 cidades. Não havia avião nem tecnologia de informação, cidades que chegavam de estar 200 a 300 quilômetros uma da outra. Veja o nível de atividade desse cara. O texto diz que Daniel orava três vezes ao dia como antes estava acostumado a fazer. Isso é, antes de ter aquela posição, Daniel era disciplinado. Isso é, ele mantinha uma comunhão permanente com Deus. os crentes de hoje se melhorar um pouquinho de vida, meu irmão. Sabe, né? Os negócios. O cara é microempresário, é empresa. Empresa é dentro da casa do cara. Micro, é empresa, sabe? É empresa, as demandas. É tanta coisa, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir para a igreja. Aí você pega o capítulo nove de Daniel, quando Daniel pesquisa e vai orar, na altura do versículo 21 ao 23, diz assim, e Gabriel voou rapidamente. Até Daniel. Significa quanto maior a intimidade, maior é a velocidade da resposta. os crentes querem respostas imediatas com relacionamento zero. Depois do capítulo 10, que Daniel vai orar para ele ter uma revelação profunda, pedindo respostas a Deus, vocês já sabem da história, Satanás se coloca no meio do caminho para impedir um anjo de trazer uma resposta. Ele volta e Deus manda Miguel, o príncipe, o comandante em chefe, o arcanjo Miguel, classe una. Na Bíblia tem querubim ungido, um, que foi Satanás. Arcanjo Miguel, um. Não existe arcanjo, é arcanjo, singular. Trava uma batalha, abre o espaço e o anjo e o anjo chega a Daniel e diz assim, Daniel, homem muito desejado. Desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração, que saiu a resposta, eu vim por causa das tuas palavras. Eu não vim por causa do teu grito, eu não vim por causa do teu choro, eu não vim por causa do teu escândalo, eu não vim por causa do teu berro, eu vim porque você tem intimidade de falar com Deus. Quanto maior o relacionamento com Deus, mais você vai conhecê-lo. Terceira maneira de se obter conhecimento de Deus e essa pertence ao mundo da soberania divina, as revelações de Deus, ele dá para quem ele quer. Aí é uma questão soberana. A primeira é a segunda sou eu. a terceira é Deus. Paulo diz que pela excelência das revelações foi dada a ele um espinho na carne. Mas Deus não dá revelação profunda para quem não tem intimidade com ele. Ela está atrelada, é só você ler a Bíblia. Quatro, como é que você pode obter conhecimento de Deus? Bem, você obtém conhecimento de Deus através das experiências com Deus no seu dia a dia. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,11 diz, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e Conilistra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Ele tinha experiências com Deus. Tanto é que Paulo diz em Romanos 5,3, porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, a paciência é a experiência, a experiência é a esperança e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha quanta coisa ele passa. As experiências com Deus no seu dia a dia vão te trazer relacionamento com ele e conhecimento. E você quer saber uma maneira de você ter experiência com Deus? Eu te digo aqui, evangelizando. você não tem ideia quando você evangeliza você vai ver Deus te usar pra pessoas, você vai ter experiências do poder de Deus, você vai ver como Deus quer usar você, é um dos, um dos, um dos, um dos, um dos meios pra você ter conhecimento, porque quando você tem experiência com ele você conhece. E em último lugar pra você ter conhecimento de Deus é sine qua non, isso é, tem que passar por isso. 1 Timóteo 2,5 diz a um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pra ter conhecimento de Deus tem que passar por Jesus Cristo. Quem não quer Jesus como Senhor, quem não quer Jesus como Salvador, quem não quer entregar a vida a Cristo, filhinho, com todo respeito, você não vai ter conhecimento de Deus. Porque ele é que abre a porta pro homem se relacionar com Deus. Agora, meu filho, a última parte, eu te falei que a mensagem era pedagógica, qual é o resultado de quem conhece a Deus? Qual é o resultado pra nossa vida em conhecer o Senhor? Qual é, pastor? O senhor falou o que a falta do conhecimento produz. O senhor falou o que que produz o conhecimento? Então, meu filho, tudo na Bíblia, tudo na vida é causa e efeito. Ah, deixa eu dizer isso aqui. Pra você poder entender que é muito importante. Ok? Olha os resultados. O que que o conhecimento de Deus produz? Primeiro, nos livra da vergonha. 1 Pedro 3,15 diz que nós temos que responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da nossa fé. A pessoa pede a razão da sua fé e você não sabe nada. O feijão com arroz da fé vai passar vergonha. Quando você tem um conhecimento básico, você não passa vergonha. Você quer saber o quê? Porque eu creio em Deus? Porque Jesus é o único mediador? Que o homem é pecador? Que precisa de um salvador? O conhecimento básico. Devemos responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da nossa fé. Então, primeiro, nos livra da vergonha. Desculpa, como dizem os garotos, te livra de pagar mico. Você não saber nada da tua fé. Dois. Isso aqui é muito importante, mas muito mesmo. O conhecimento de Deus produz o quê? Nos livra da heresia. Mateus 22, 29, foi Jesus que falou, errais, por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. Por exemplo, chega um camarada para você que acredita em reencarnação e quer usar a Bíblia e diz assim, olha, João Batista era o Elias reencarnado. está na Bíblia, ele veio no Espírito de Elias. Ah, é, é? Eu não sabia. Está na Bíblia. Eu não sabia. Aí você tem que dizer para ele, queridão, segundo a sua doutrina, a própria pessoa e mais ninguém é que pode dizer sobre o seu quadro de reencarnação. Então, vamos perguntar a João no capítulo 1, versículo 21 de João. perguntar a João, você é Elias? Ele disse, eu não sou. Allan Kardec não sabe mais do que João. Foram perguntar a ele. O princípio da doutrina é que a própria pessoa diz, e outra, com todo respeito, a doutrina da reencarnação é o seguinte, eu sou alguma coisa que eu fui, não sei quem eu era e não sei que você. Afinal de contas, eu sou o que eu não sei que sou. Eu sou alguma coisa que está em evolução. Vai ver se eu estou na esquina, rapaz. Isso dá até crise. Isso dá crise existencial. Quem é você? Não sei. Você é alguma coisa que já foi e que está aqui pagando o pato por outro que fez. E o que você vai ser também não sei quem você é. Eu sei que você não é nada isso aí que está aí. Não é nada. Você é alguma coisa hoje que já foi lá. Rapaz, a Bíblia diz em Romanos 14, 12 que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus ama você. Deus fez você. Deus ama 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 você. Deus criou indivíduos. Você sabe o que significa indivíduos? A qualidade de ser único, incomparável, insubstituível, inconfundível. Só tem você no planeta Terra. É só ver a impressão digital. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que depois da morte segue-se o juízo. É aqui nessa vida que você decide a eternidade. Eu não estou pagando conta de ninguém que eu não sei quem era. e dependendo do processo de reencarnação, da doutrina de reencarnação, queria dizer que você no passado era uma barata. Não, tu parece com uma minhoca. Não, tu tem cara de rato. Hã? É, porque tem níveis de reencarnação que vem de animais. que conversa é essa, rapaz? Você não conhece? Hã? Vem os testemunhas de Jeová, não de Jeová. Hã? Hã? Vem ele. Ele diz assim, olha, Jesus é apenas o irmão mais velho da humanidade. É mesmo? Então, pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia. Vamos lá para 1 João 5,18. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos e sabermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que irmão mais velho que a humanidade, rapaz. Não sabe nem o que você está falando, rapaz. Os crentes não sabem as doutrinas básicas do Evangelho. Isso é muito preocupante. E diz a Bíblia que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, negar a fé, abandonar a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. O que é que o conhecimento de Deus produz? Nos livra da vergonha, nos livra da heresia. Terceiro, nos livra da acomodação. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. É dinâmico. Você conhece, quer conhecer mais. Você conhece, quer conhecer mais. Conhecendo mais, eu quero conhecer mais. Você cresce. Gente, sabe como é que se eu pegasse um gráfico sobre o povo de Deus acerca do conhecimento? aqui está o gráfico. Por favor, imagine. Aqui está o gráfico. Aqui está a linha do povo de Deus em relação ao conhecimento de Deus. Segura essa. Como é que tinha que ser a linha? Aqui está o gráfico. O que o conhecimento de Deus produz? Segundo a Pedro, um dor diz assim, graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você conhece a Deus, você tem a grandeza da graça de Deus na tua vida e paz. Escute o que eu vou te falar. Com a graça, você experimenta o mundo de Deus. Com o conhecimento, você entende o mundo de Deus. O problema é que os pentecostais só querem graça, graça, graça. Só quer experimentar, só quer experiência. Ele está falando que o conhecimento de Deus se aprofunda na graça e na paz. Você tem sossego na alma, pode estar tudo pegando fogo e você diz como Paulo em 2 Timóteo 1,12. eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu conheço Deus que eu creio. O que que o conhecimento de Deus produz? Penúltimo lugar. Olha que coisa linda que o conhecimento de Deus produz. José 2,19 e 20. Olha que analogia Deus está fazendo. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Está usando uma linguagem conjugal. Está usando uma linguagem da intimidade do casamento. O conhecimento de Deus vai te levar a ter intimidade com Deus. E para encerrar aqui, o conhecimento de Deus produz o quê? João 17,3. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. a vida eterna está baseada em conhecer a Deus e a Jesus como único e suficiente Salvador. Não brinque meu irmão porque a única coisa, nem economia, nem heresia, nem demônios, nem homens podem destruir o povo de Deus. Só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu estou aqui te dizendo essa palavra porque Satanás quer te destruir, quer destruir teu casamento e quer destruir a tua família. E se você pensa que vai aparecer um capeta com um tridente, cheguei, vou te arrebentar. É fácil esse capeta estar repreendido. Sai! Mas ele não vai se apresentar assim não. Ele vai minar o conhecimento para que você perca a fé. Porque quando você não tem o conhecimento de Deus, a incredulidade domina. O que que... Olha, irmãos, escute isso, gente. Onde é que está a guerra entre a fé e a incredulidade? Onde é que há a guerra? Eu te mostro na Bíblia. Segundo a Coríntios 4, 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Onde é que ele atinge? Mente. Agora, olha a fé. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Está falando do mundo subatômico. Quando você vê uma rocha, a rocha não é aquilo que você vê. São os bilhões de ligações atômicas que produzem aquilo que você vê. Mas ela é feita do que você não vê. show de física quântica. Show de ciência. Então, olha onde está. Satanás ataca a tua mente para que a incredulidade domine. E a fé quer estar na tua mente para você derrotar. É o entendimento. Então, há uma guerra na tua mente. E o diabo sabe disso. E ele põe tudo que possa ocupar a tua mente para a palavra de Deus não ocupar. E tudo que ocupa a tua mente e que não é de Deus vai minando a tua fé. tem crentes hoje? Escute-se. Agora, no programa do Bial, tinha lá um pessoal e uma menina que perguntaram para ela e vem cá a sua igreja como é que é? Aceita homossexuais? Qual foi a resposta dela? Não, não, não tem problema com isso, a minha igreja aceita. Claro que nós aceitamos a pessoa para estar aqui, mas não é para ficar, é para ser transformada. Mas sabe o que é aquela conversa? Aquela conversa é porque eu tenho que ser politicamente correto. O politicamente correto gospel. Malafaia é muito intransigente. Malafaia é radical porque eu combato o pecado e os crentes não querem combater o pecado. Porque combater hoje o pecado é a falta de amor. Denunciar o pecado é que você não tem sensibilidade ao amor. Não, é porque nós estamos deixando o conhecimento seminado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não se escandalize. Vou beber um pouco d'água para você entender o que eu vou falar e vou encerrar aqui. escute o que eu vou te falar. O cristianismo só o cristianismo tem a palavra graça. Nenhuma outra religião. Você encontra nas religiões a palavra justiça, misericórdia, amor, paz, graça não, a caris, o favor benevolente, merecido, espontâneo de Deus para o homem. Não há nada que eu possa fazer pela minha salvação, é graça. Olha a outra, o cristianismo é o paradigma do mundo ocidental. se tirar o cristianismo do mundo ocidental, não sobra nada. Direitos humanos, proteção à vida. Oh, irmão, tudo vem do cristianismo. Agora eu pergunto, o cristianismo que tem um estilo de vida, de vida abundante, de alegria, de paz, eu pergunto a você, por que o islamismo está crescendo mais do que o cristianismo? Eu te explico. Por quê? Por que o islamismo cresce mais do que o cristianismo? E o cristianismo tem princípios de vida, de direito, de liberdade, tudo aquilo que o homem anseia. Por quê? Eu te explico. Beberei mais um gole d'água, porque tem irmão aqui curioso para chuchu. O islamismo vai do radical para o mais radical. Eles não abrem mão um milímetro da sua doutrina. Um milímetro. Você encontra muçulmanos radicais aos mais radicais, mas você não encontra nenhuma vertente do islamismo que abra concessões ao que Maomé falou. Agora, olha o cristianismo. Nós estamos abrindo concessões. Você adultera? Não importa não, o que importa é o teu coração. Não. Esses caras são radicais. vamos cantar uma música profana no culto. Um cantor famoso da música gospel fundou uma igreja no Rio de Janeiro e no púlpito dele uma música mundana sendo cantada no púlpito da igreja. Não. Venha como está e fique como está. Deixa a grana aqui que está bom. Deu a oferta. Eu não quero nem saber se está no terceiro ou no quarto casamento quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Quando a Bíblia diz que a prostituição leva ao inferno. Quando a Bíblia diz que Deus não vai deixar passar o adúltero. Então, o cristianismo está abrindo mão dos seus princípios. Estamos banalizando a palavra. E para alguém aqui não ficar com dor de consciência, eu sei que na questão do divórcio há casos e casos. Por favor, não quero que ninguém saia daqui perturbado. mas o que está acontecendo na igreja evangélica o cara casa daqui a seis meses. Olha, eu não gostei do Bob na cabeça dela, não. E esse cara tem um hálito pastor quando acorda que é uma desgraça. Não gostei dele, não. Sabe, as pessoas estão se divorciando por banalidades. Nós estamos abrindo concessões das doutrinas fundamentais do cristianismo. Estamos esculhambando. então o cristianismo perde seu valor. O islamismo não abre mão de nada. Quer vir para cá? É isso aqui. É daqui para mais radical. Nós estamos fazendo o inverso. Olha, é daqui do centro do equilíbrio para bagunça, para safadeza, para leviandade, para libertinagem. Mas eu quero dizer que ainda há profeta nessa terra. Eu quero dizer é que eu não abro mão da palavra. Aqui está o instrumento da palavra. A verdade de Deus. A verdade que leva para o céu. A verdade que transforma o conhecimento que muda a vida do homem. Amém. eu não sou quadrado, eu não sou idiota, eu sou um dos caras que nunca que aprendi, tem uma escola poderosa, misturar costume de homem com doutrina da Bíblia, vem de uma igreja sadia, muito equilibrada, não estou falando disso não. É, pastor, eu estou vendo mesmo as irmãs usando batom, é verdade. No princípio não era assim. As irmãs com esses penduricalhos na orelha, não era assim. Deixa de palhaçada, deixa de bobagem, vem discutir aqui na Bíblia comigo. Uma vez eu disse na convenção de pastores, é, porque as mulheres, não seja a beleza da mulher na compostura dos vestidos, no frisado dos cabelos e nos usos de joias. Tem três coisas. Ah, tu quer, tu quer usar isso? Número um, tua mulher só pode usar vestido velho. Você quer interpretar o pé da letra? Número dois, tua mulher não pode fazer penteado nenhum no cabelo. Número três, nem broche pode usar, mas os legalistas cara de pau só fala do brinco. O que que Pedro está dizendo? Vamos continuar no texto, na interpretação do texto? A beleza da mulher não seja na compostura dos vestidos, no frisado do cabelo e de joias. Assim como Sara chamava Abraão de senhor, eu perguntei numa convenção, qual é a mulher aqui de algum pastor que te chama de senhor? Vamos deixar de ser hipócrita. O que Pedro está falando é a prioridade. Qual é a prioridade da mulher? Que a beleza dela não seja a roupa, o brinco, o cabelo. A beleza dela é Cristo nela. Quando alguém vê na rua e diz assim, essa mulher tem alguma coisa diferente. O que Pedro está dizendo é a prioridade, ele não está proibindo. Isso não é nem teologia, é semântica. Isso não é teologia, é semântica. Não tem nada a ver com teologia. O cara não sabe nem interpretar a língua. E não é estranha. Não estou falando disso não, irmão. Não vem aqui com essa palhaçada de costume que essa área não vai dar certo. Eu estou falando dos fundamentos da palavra. Nós estamos negociando com o pecado. O cara é ladrão. Eu fui pregar. Ah, irmão, a hora já foi embora. Me dá dois minutos que eu vou encerrar. Me dê aí três minutinhos. Eu fui pregar num que é considerado um dos maiores congressos pentecostais desse país onde o povão da bleia vai. Fui convidado para pregar lá. Quando eu cheguei, tinha uma banca do meu material, o coordenador do congresso disse assim para mim. Pastor Malafaia, não venda com cheque. Só cartão e dinheiro. Aí eu dei uma de besta. Eu falei, não estou entendendo. Eu botei uma casca de banana que eu sabia que ele ia entrar. Eu falei, eu não estou entendendo. Sua ficha não caiu, né? Falei, não. Falei, vamos embora, vai, tu vai entrar no que eu quero. Não deu. Ele falou, se o senhor receber cheque, tudo volta. É cartão ou dinheiro ao vivo? Eu falei, eu estou num congresso de bandidos ou do povo de Deus? Ah, meu irmão, procura no YouTube a mensagem que eu preguei de duas horas e trinta minutos. Meu irmão, o sacode, a varada, raquetada, tesoura voadora, pescotapa, mas saiu tudo. Mas eu larguei, mas larguei. Eu disse assim, olha aqui, se eu voltar aqui de novo nesse congresso, do lado de fora, é a maior pirataria da história evangélica desse país. Mais de duzentas barracas com tudo que é produto pirata. Eu disse, se eu voltar aqui, eu venho com a polícia federal. Se eu falei isso para mais de duzentas pessoas, se eu voltar aqui, eu volto para a polícia federal. Não me convida, não. Porque eu vou recolher essa vagabundagem toda que está aí em nome do povo de Deus. É o povo santo. é o povo santo. Nós estamos enganados. Nós estamos abrindo concessão para corrupto, para bandido, para ladrão, para difamador, para vagabundo dentro da igreja, que dá golpe nos outros, que compre e não paga, que toma e não devolve. Nós estamos abrindo concessões naquilo que a Bíblia não abre. É isso que está acontecendo. Então, nós estamos vulgarizando o cristianismo. mas eu tenho uma notícia boa para te dar. O cristianismo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja de pé. não sai não, já vou terminar. O povo não sabe nem o segredo de prestar culto. A Bíblia diz que nós prestamos um culto racional, isso é no domínio da nossa inteligência, da nossa vontade. Bota uma igreja de pé, é uma andação de gente para lá e para cá, nas igrejas mais santas. não estou falando de alguém que precisa sair por necessidade extrema. O pastor botou uma igreja de pé como se dissesse assim, o que eu vou falar daqui por diante não vale nada não, pode ir embora. Aí o pecador que está, eu tenho uma experiência na minha igreja. Minha igreja que eu digo é a igreja sede. Eu tenho o culto da vitória lá, que é quinta-feira. Tem muita gente de fora e quase todo culto a escova come quando eu estou. Aí uma pessoa veio falar para mim, Pastor Silas, eu estava aqui, fome de Deus, botou a igreja em pé, começou a sair gente, eu fui atrás, eu falei, não vale mais nada. Quando eu vi, eu estava lá fora, eu falei, não, eu tenho que estar lá na frente. Aí ela voltou, entrou de novo na igreja, ela queria aceitar a Cristo, mas na hora do apelo começou um movimento de gente saindo, ela pensou que o pessoal estava levando ela, porque a igreja lá é grande, cabe ser mil e quinhentas pessoas sentadas, ela foi no fluxo. quem é de lá sabe o que eu já fiz. Vou dizer algumas que eu já fiz lá. De começar um apelo e dizer assim, para! Pode continuar andando, some daqui, você não presta nem para ganhar uma aqui dentro que diz lá fora, pode continuar andando, sai daqui. Eu já fiz isso várias vezes, quer ver outra que eu já fiz? Bota a igreja de pé para orar. Começa a gente a sair. Irmão, eu já fiz cada cena, esse cara é louco, eu falei, para! No meio da oração. Continua andando, vocês estão andando, vocês não prestam nem para servir o diabo que dirá adeus. Vai lá na macumba, sai antes da hora. Eu conheci a irmã Otília Pontes que foi mãe de santo. 28 anos, mãe de santo. Eu conheci ela. Ela dizia assim, uma vez um filho meu, filho de santo, o negócio começava meia noite e até a ser da manhã. Quatro horas ele foi embora. Eu vi ele embora. Na outra sessão ele voltou e eu disse assim, vovó vai te dar um apertãozinho para você esperar acabar. ele sofrer um acidente, fratura exposta. Mas Deus é graça. Não vai quebrar a perna, ele fica tranquilo, não vai quebrar a perna de ninguém. Eu não vou rogar praga sobre ninguém, fica frio, irmão. Sabe o que é o nome disso? Abuso da graça. Não se tem reverência, não se espera um culto terminar, não se intercede por pecadores, se calunia pastores pelas redes sociais. inventaram aí um site. Eu vou dar um nome que eu não dou o nome direito porque eu acho isso uma afronta. Fofoca gospel. Rapaz, tem uma audiência fenomenal. Quer saber da vida de pastor? Quer saber sobre calúnia e difamação? Vai lá. Eu fico vendo gente, quando eu faço um vídeo, quando eu estou fazendo um questionamento, crentes, não é ímpio não, crentes, que não sabem o que é uma autoridade espiritual, que não sabem o que significa ser um homem de Deus, difamam, caluniam. Irmão, eu não estou nem aí para que ímpio fala. Eu estou tão preparado que não faz mal para mim, qualquer calúnia, difamação, pergunte a minha esposa, eu durmo numa boa. Eu estou preparado, mas o meu coração chora, não é por me atingir, é porque eles demonstram que não temem a Deus e que não conhecem a sua palavra. aonde nós vamos chegar? O meu povo foi destruído, porque ele faltou o conhecimento. Se um pregador estiver fazendo o povo rodopiar, fica, estou arrepiado, ai que um som. Mas, se um pregador estiver trazendo uma palavra que não tem uma vertente pentecostal, vamos embora, vamos embora, está fraco, está sem um som hoje. Como se ele estivesse falando dele. o meu povo foi destruído, porque ele faltou conhecimento. Eu vou terminar esse culto, mas eu quero fazer uma oração por você que veio aqui. e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade absoluta. Não é a minha religião, não é a minha igreja. Jesus é a verdade absoluta que liberta o homem do poder do pecado e transforma o homem para uma vida melhor. quem sabe aqui essa noite tem alguém que tem fome da verdade. Deus te trouxe aqui. Quem sabe alguém que está caído, afastado do evangelho e foi até criado na igreja. Mas você hoje está dizendo em pecado. Você sabe do que eu estou falando? Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Está falando de inferno. Condenação eterna. O texto ouro da Bíblia que é João 3, 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito para tudo aquilo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Vamos ler o 17 e o 18. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora o 18. Quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no gênito o filho de Deus. o crer não é admitir existência o crer aí é segui-lo é recebê-lo é tê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui que quer ter um encontro com Cristo que é a verdade que liberta e se tem alguém afastado da igreja não vem aqui acusar ninguém nem apontar erro de ninguém eu vim aqui dizer que a verdade te liberta do poder do pecado e se você quer eu quero fazer uma oração por você e por favor eu não estou convidando o crente para vir aqui na frente fique no seu lugar é pastor estou meio fraco estou precisando de oração vai jejuar vai ler a bíblia evangeliza vem para a igreja que vai ficar forte não precisa vir aqui na frente não não estou chamando quem está fraco eu quero ver quem está afastado aí sim aí eu quero quero orar por você se tem alguém aqui essa noite em nome de Jesus não tenha medo nem vergonha porque ninguém aqui pode mudar a tua vida nem eu e as pessoas que estão aqui todas elas ou melhor grande parte a maioria delas um dia fizeram isso como eu fiz de entregar minha vida a Cristo se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus ou se tem alguém que quer voltar para Jesus peça licença onde você está sai aí do seu lugar vem aqui na frente que eu vou orar por você eu quero orar por você não precisa ter medo nem vergonha pode sair do seu lugar pode vir eu quero orar por você venha eu sei que tem gente aqui venha Deus te abençoe pode chegar aqui Deus te abençoe querido Deus abençoe venha não estou te convidando para religião não meu filho estou te convidando para Jesus você tem um encontro com ele ele quer cuidar de você ele quer perdoar você ele quer mudar você está faltando você eu vou dar um minuto porque eu estou avançado na hora vou dar um minuto filho e vou orar por essas pessoas que estão aqui não diga que Deus não te deu uma oportunidade que está te dando hoje não diga que Deus não falou com você que está falando aqui pela sua palavra não é por mim não é pela palavra que está hoje você decidir entregar a sua vida a ele e que tal agora você decidir voltar para Jesus faça isso faça isso volte 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 Deus tem um grande projeto para a sua vida Deus tem uma grande obra a fazer na sua vida e através da sua vida venha para Jesus venha para Jesus meu filho está esperando o que? é o Espírito Santo que está falando aí com você agora ele não vai pegar você pelo braço não porque Deus não aceita nada obrigatório é voluntário a decisão é pessoal você quer? venha só quem salva é Jesus só quem transforma é ele você quer? eu pergunto a igreja mais uma coisa há quanto tempo por favor ninguém levanta a mão e ninguém me responda responda para você há quanto tempo? qual é a última vez que você falou de Jesus para alguém? qual é a última vez que você se disponibilizou a botar a gente no seu carro e trazer para a igreja? nós estamos abrindo mão das coisas mais fundamentais do evangelho Jesus não pediu para a gente pregar o evangelho ele deu uma ordem para o Senhor discípulo não é pedido é ordem a coisa é séria eu vou orar por essas pessoas que estão aqui não é a minha palavra eu não salvo ninguém eu só posso orar você quer vir? você quer voltar para Jesus? você quer entregar a sua vida a Ele? se Deus vai te dar uma outra chance eu não sei que Ele está te dando agora eu tenho a completa certeza que Ele está te dando e se eu sou você eu não deixava passar essa oportunidade porque eu não sei se Deus vai te dar outra mas eu sei que Ele está te dando agora você quer? eu vou orar por você estenda a mão em direção a essas pessoas Senhor eu quero abençoar essas vidas eu quero declarar um novo tempo eu quero pedir que Tu levante que Tu restaure que Tu perdoe que Tu transforme que Tu mude segundo a eficácia do Teu poder manifesta a Tua graça salvadora transforma liberta muda levanta eu entrego essas vidas nas Tuas mãos e declaro a Tua vitória no nome de Jesus amém e amém eu queria pedir a vocês é bem rápido eu quero dar um livro meu de presente para vocês é um livro fininho de 60 páginas que vai ajudar você vou pedir que você acompanhe eles aqui só para anotar teu nome dá um livro e te liberar que nós já vamos terminar Deus abençoe vocês acompanha aqui por favor meu irmão